Você veio nessa vida, nesse lugar em que você se encontra, nesse jeitinho que você está para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. É perfeito. Então, se a gente está nessa vida, nesse personagem que nós nos encontramos hoje, dentro dessa situação, é porque estamos no lugar perfeito para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então é daqui para frente, é daqui para a nossa evolução. É daqui para o nosso crescimento. É assim que a gente tem que encarar.